Olha isso, Gugu! Puta que pariu, moleque! Os caras tão atentando fazendo esse pau-trap aí mesmo? Não. Por que vocês tão atirando igual maluco, mirando pra cima aí? Eu fui avistado. Porra, ninguém quebrou a câmera? Eu, eu quebrei, eu quebrei. Eu fui avistado aonde então essa merda? Se o Diego tiver com 10 de vida é muito. Que merda, hein? Eu subi ali em cima, ali no bagulhinho. Ah, assistência para ferimentos. Quem foi que deitou? Caralho, mas que filho da puta. Não morre não essa merda? Quase que eu tomei um dano do caralho aqui ainda. Ah, é, é atrás de mim. Merda. Smoke. Smoke que me matou esse filho da puta? Eu ganhei assistência, quem matou o Bruce. Porra, eu vou lá pra baixo na garagem, rapidão. O viado já tá aqui. Porra, Iori. Porra, Iori. Mano, o Iori vai morrer aqui. Ele tá lá, filho. Ah, fila da puta! Não, Diego. Tá lá embaixo na entrada principal. Thermite. Tô aqui. Ih, eu já vi já. Eu não vou trocar tiro com ele não. Tô de 12. Um, a este também dava. Ele na conexão tá uma bosta também. Porra, Iori. Mano, você vai morrer, cara. Vamos, filho. Vamos, filho. Vai morrer, meu irmão. Onde você tá, Léo? Você tá ali embaixo? O Blackbird ali na cabine, eu esqueci de ser mais. Ai, 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 ai. Boa, Léo. Aê, porra. Sai daí. Sai. O rank tá sambando aqui. Sai daí, Iori. Caraca, o jogo tá super favorável pra mim. Olha o meu ping. Mais uma gravação do saco. Olha o termite aqui. O termite tá no banheiro. Tá no banheiro, hein. É hora de ir pra cima. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Boa. Isso. Boa. É, como não te acumulou. É, como não te acumulou. Vamos abrir um rumo no reboco. Cuidado que o Jaga tava aí, hein. Atenção, está no ponto. É, eu vi ele. É, eu vi ele. Tá, porra. Não fazia nada daqui. C4 aí, hein. Tá um pouco mais ali. Ahn? Tá com mais ali, ó. Porra, Léo. Você não avisa, velho. Toma, trouxa. Tá com mais ali, irmão. Carguei. Tô matando vários que carguei. Ah, beleza. Ah, que susto, maluco. Ah, que mentira, mano. Ela toma HS e não morre, irmão. Dá ódio, Léo. Lá fora. Porque ela é muito mentirosa, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Mano, eu vi o replay, mano. Ela tomou HS. Tipo, saiu sangue, muito sangue dela. E depois, tipo, ela tá mirando nada e atirando. Que dó. Cara, eu só tô escutando passos. Gente correndo igual maluca aí. Poxa, só com câmera vivendo. Ruim? Tem, tem, tem. Ah, dá. Hoje eu não tô pra jogar câmera, não, fi. Conexão bosta do caralho. Não dá nem pra trocar tiro com os caras. O cara acerta eu depois que eu saí do, do, da porra do lugar. Mano. Normal. Internet lixa do caralho. Tá drogando aí, é boicinho. Tem um cara embaixo ali, ó. Aqui, ó. Tá entrado principal. Tem um cara entrado principal. Eita, cuzão. Tomei tiro aonde aqui, viado? Vem cá, ô Yuri. Lá no rapel não. É lá no blaze. É lá no blaze, ô Yuri. Não é no rapel não. É no blaze. É no blaze. Lá no blaze. Bosta. É o blaze, é o blaze. Dá cara mais bom. Você me deu? Isso, vara, boa. Vem do rapel, vem do rapel agora. Vem do rapel. Ah, destruiu a câmera. Vem, Yuri. Vem do rapel lá, Yuri. Vem do rapel lá, Yuri. Vem do rapel. Aí, tem um rapel aí. Igor, banheiro. Banheiro, Igor. Banheiro. Tem um fio da puta aqui, ó. Banheiro tem, Igor. Falei? Toma, trouxa. Banheiro tem. A este é a era. Pois é, Igor. Olha ali, Igor. Banheiro ali, ó. Tá quebrado ali. Cuidado aí. Sai daí, Igor. Isso aí é da entrada principal e pegava no rapel. Corre pra trás do escudo que tem atrás de tu. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Onde que é a oficina? Qual a gente tem? Construção. Ele tá mirado aí no corredor. Ele tá no corredor e ele tá no prepare. Ele tá mirado em Índia, não da cara. Ele tá mirado em você. Tá. Isso aqui, vara? Vara. Tá bom. Vara bonito. Vai pra trás e escuta ali, ó. Que eu deixei do seu lado. Vamos saber, calma aí. Não, fica aí, fica aí. Eu acho que ele não vai me parar lá. Não, quer aí. Ele não vai me parar, não, pô. Não, não é objetivo, Igor. Para de ver, câmera. Para de ver, câmera. Não, calma. Eu tô na câmera do quarto, meu. Para de ver, para de ver. Tá te durando, ele pode te varar, aí. Tá aqui, ó. É oficina, oficina. Igor, vai entrar, Igor. Entrou. Vai na oficina. Caralho. Valeu. Eu deitei, você viu? Você viu o delay dessa desgraça? Mas vara, mano. Ali vara. Não, mas eu deitei. Olha lá. Nem foi pro chão o tiro dele. Valkyrie em cima. Valkyrie aqui. Você não falou que a Valkyrie tava lá em cima, cara? Ela tava lá em cima. Nossa. Olha ela. Deve ter estúpido, foi mal. Porra de sofá. A porra, que em cima aqui, Yuri? Em cima, Yuri. Escada. E aí? Isso, tá aí, Yuri. Nossa, ali, ó. Vai, pega. Boa, linda. Caralho, mano. Morri. Ih. Já, tomando o cu. Boa, Léo. Nem vi como você viu. Depois chegou na ranqueada. É. Léo, o Jay vai tá aí, mano. Talvez você mata até na carga de demunição. Ó, isso. Tomou na bunda. Ele já tá na esquerda, já, Léo, da van. Aí, aí, ô, Yuri. Cuidado aí, mano. Por que você nos escudo, velho? Tá na esquerda, mano. Tava na direita. Ó o Kepka. Não. O Pablo vai morrer pro Kepka. Que isso, cara? Oxi. Nossa, velho. Eu vou até arregando munição. Eu matava. Quase deu um PK no maluco ainda. Eu tô zoando. Pô, o cara é o Tete. Ele não ataca o Tete. Eu faço por isso daí, mano. C4. Acontei. 3x2. Boa, time. 3x2 pra matar. Relaxa. Relaxa. Olha, nós madrugamos, mano. O cara é esperto. O cara entende. Boa leal, caralho. Vai tomar no cu, câmera do caralho. Passa nessa bosta. Basta. Deixa eu ligar a munição. Para mim na encontração. Era pra ter saído. Eu quis continuar o momento. Eu odeio isso, mano. Matou um, eu queria continuar no negócio. Eu ia levar o tema, tinha me... Mó trabalheira pra pôr a porra da câmera lá fora Cê lá da puta, vai e quebra ela Só tá batendo, só tá batendo, é na esquerda Falei Nossa, olha esse pixel aqui, maluco Eu não sabia dele, não Vem aqui, Léo, não dá pra você matar ninguém daqui, não? Dá, é só atacar C4 Não atira não, você tá de 12 Ah, tá, dá pra sacar Não vai não, não vai nem a pau Vai sim, mano, já morri Que você ia atacar C4, lembra? Não, não Quase que eu mato o pau, velho Já atacar C4 pela... Pelo... Ah, o sapão aí caiu a C4 Ah, mas não deu tempo Alguma coisa me matou por trás, me atirou por trás Uh, lá fora Socorro É Black, é Black, é Black Ele precisa entrar no time, ele é Jesus Mano, é tão ruim jogar de 12 quando você não pode hootear em cima... Eu tô louco pra ir pra cima dos caras, mas não tem como, mano, tô de 12 Nossa, avisando, esses caras tá melhor do que eu aqui Tô fudido Tem que ser muito nervoso no dedo Ah, mano, foda-se, eu vou rushar lá fora, foda-se Não, não, Igor, não Deixa eu correr daqui, que os caras tão me vendo Dá as costas, dá as costas, não Só mais vocês, tia Você já morreu, Léo? Boa Já, já Tá entrando, tá entrando, ele Entrou, entrou, entrou O Blackbeard entrou Eu saí desse Ah, não, eu entendi Boa, Dinho Vervou muito, mano Tá lá, tá lá, Blackbeard É, e o porra Revive ele Não, o Vec, o Vec tá ali, calma aí Não, Igor, não, Igor Não, Igor Cavião, Cavião Olha isso, Gugão Puta, que pariu, moleque Ai, meu Deus Vai, cuzão, vai Ah, moleque Caralho, mano Como você fez Essa porra, velho Sou o bichão doido Nossa, eu fiquei negativo ainda Que bosta, viado Caralho, que merda Revancha, revanche Pros caras Não, moleque Vai entrar Prata 3 Aí, tô com ouro, porra